Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a dieta do ovo, uma dieta que promete ajudar a emagrecer de forma rápida e eficiente. A dieta do ovo é uma dieta low carb, ou seja, ela é rica em proteínas e gorduras e pobre em carboidratos. Os ovos são a base da dieta e podem ser consumidos de várias maneiras, como cozidos, mexidos, omeletes ou até mesmo cruz. A dieta do ovo funciona porque os ovos são uma fonte de proteína de alta qualidade, que ajuda a manter a saciedade e a queimar calorias. Além disso, os ovos também são ricos em nutrientes importantes, como vitaminas, minerais e antioxidantes. A dieta do ovo é relativamente simples de seguir e não requer a restrição de nenhum outro alimento. No entanto, é importante consultar um médico ou nutricionista antes de iniciar qualquer dieta. Dicas Coma de 2 a 3 ovos por dia. Você também pode consumir outros alimentos ricos em proteínas, como carnes, peixes, aves e laticínios. Limite o consumo de carboidratos a 50 gramas por dia. Beba bastante água ao longo do dia. A dieta do ovo pode ajudar você a perder até 2 quilos por semana. No entanto, é importante lembrar que os resultados podem variar de pessoa para pessoa. A dieta do ovo é uma opção interessante para quem quer emagrecer de forma rápida e eficiente. No entanto, é importante seguir as dicas acima para obter os melhores resultados. No entanto, é importante seguir as dicas acima para obter os melhores resultados.